Uma conferência de imprensa com o João Conhecido, a diretor do torneio no final deste Oeiras 7 Open, mais um desta vez, é isso algo mais importante, tem vindo a crescer, desta vez um da luz sem. João, para começar a pedir um balanço desta semana recheada de ténis. Sim, foi uma semana em cheio, como se chama dizer, com esta pequenina maneira de pôr à prova a organização na parte final, a adiar um bocadinho o início da final, mas foi uma semana fantástica de ténis, o maior e melhor torneio alguma vez organizado aqui no panorama feminino. Estou muito orgulhoso da organização que aqui se teve, uma palavra enorme de elogio à Federação Portuguesa de Ténis pela fantástica organização que vem demonstrado, é neste momento largamente elogiada por todas as jogadoras, isso é um motivo de orgulho para todos nós e ao SET, ao Clube de Escola Ténis do Oeiras, que tem sido a casa deste torneio e tem tentado corresponder da melhor maneira possível a este reto da Federação e a esta organização e eu tentei a dar o melhor apoio possível também nessa linha. Esportivamente, como é que viu e viu esta semana? Imagino que tenha sido especial, porque em paros tivemos a vitória das duas menores portuguesas da atualidade e nos singulares. Teve uma jogadora que conhece, como poucos conhecem, a discutir a final, portanto, acreditei em um sítio de dias especiais. Exato. E foram as irmãs Jorge, a Francisco e a Matilde, que estão neste momento a habituar-nos a exibições regulares de grande nível na modalidade de paros e não só, mas na modalidade de paros que estão a começar a atingir uma regularidade e um nível de resultados que nos deixa a todos adivinhar e que, possivelmente, até se calhar à frente, os singulares começam a jogar a um nível de chegar aos grandes slums. Eu penso que em breve vai acontecer, porque elas neste momento têm nível para isso, claramente, e deram uma enorme demonstração nesses últimos 15 dias. E eu costumo dizer, muitas vezes, aos meus atletas, ganhar uma vez, pode ser, enfim, com alguma dose de sorte, quando se ganha duas vezes seguidas, duas semanas seguidas, a paros tão fortes. Isto não é por acaso. E elas têm, como se sabe, ganho já muitos torneios. Eu, se não me engano, aqui, referenciado por vocês foi o 16º, mas duas semanas consecutivas a ganhar a este nível, começa a querer dizer muita coisa e penso que ficamos todos muito satisfeitos por elas. Pelo tênis português, feminino, onde temos menos história do que no tênis masculino, mas por elas também eu gosto muito delas. Conheço a Francisca, principalmente, há bastante tempo. Sempre achei que tinha um enorme potencial, mesmo se calhar não sendo das jogadoras que não dá mais nas vistas do que outras, mas eu também já treinei outros atletas assim e eles chegaram muito longe e, portanto, é preciso saber tirar partida deles, respeitar as suas formas de estar e maneiras de ser. Eu acho que ela tem sido um enorme pilar de consistência e de segurança no par e a Matilde, se quisermos, é um pouco a alma da situação, faz as coisas melhores e menos boas e, por isso, elas se completam, provavelmente, tão bem, mas eu penso que estamos em face de um grande pai. Nos singulares, foi interessante para nós, por, basicamente, três razões. A primeira de todas temos um nível espetacular de tênis aqui no Clube ao longo de toda a semana, como todos podemos testemunhar, mesmo que a partir de quinta-feira tivéssemos um bocadinho mais vento que fez questão de aparecer, porque tínhamos tido dias fantásticos de bom tempo e sem vento, mas o que é um facto, e hoje na final foi um bom exemplo disso, com algumas condições difíceis, as jogadoras mesmo a ter um resultado hoje algo desnivelado e algo inesperado para uma final, as jogadoras, obviamente, sempre jogaram um nível altíssimo outra vez e, portanto, tudo é uma bela demonstração de como se deve adaptar a essas situações, como lidar com elas. Enrola engarrou-se o grande selama em terra batida, por vezes há muito vento e há que saber jogar nestas condições e elas demonstraram que é possível. Foi interessante para nós, porque teve a possibilidade de um par de jogadoras que treinámos mais novas, ganharam experiência, terem esta capacidade de treinarem muito e de lidarem com jogadoras e em situações de demonstração de como lidar com questões específicas que só vivendo estes momentos é que se consegue aprender a lidar com eles, portanto, é sempre muito positivo e há poucas oportunidades para isso, porque elas têm que ganhar mais nível antes de chegar a estes patamares por direito próprio e, por outro lado, esta pequena cereja no topo de bolo de termos a pana Udvardi na final, que é uma pessoa que nos diz muito, que nós dizemos muito a ela, quer o Seto, quer eu e o Filipe. Nós tivemos sempre uma relação muito próxima com ela e com a família, também já trabalhámos pontualmente com a Lutza, que é a sua irmã mais nova e que veio aqui estagiar umas semanas connosco, antes de depois ir à final de juniors de Wimbledon. São resultados muito fortes, muito altos. Nós, com a pana, trabalhámos com ela full time, numa altura que ela viveu problemas difíceis nos joelhos, de algumas lesões, de pouca continuidade e quando íamos dar continuidade apareceu o Covid, ela foi para os Estados Unidos, nós tínhamos dificuldade, tivemos de tomar decisões diferentes e acabámos por interromper essa relação, mas mantivemos sempre muito boas relações, há um enorme carinho com eles, pelas razões que acabei de explicar e queremos-lhe muito bem, tivemos a oportunidade de lhe proporcionar suporte esta semana, também numa altura que ela aqui veio e precisou e portanto ficámos muito felizes dela ter ido à final, gostávamos mais que ela obviamente tivesse ganho sem desprestígio para a FET, que fez uma final magnífica e que penso que mereceu inteiramente a vitória final, mas o fazer, chegar à final aqui, penso que é um belíssimo resultado para a pana também. Só para terminar, este projeto acaba de ser uma sinergia, como também referiu com a Federação, o que é que se pode esperar do futuro? Queria que ainda tenham de fazer um balanço entre vocês, conversar, ponderar, mas para manter, diria que será seguramente... Eu, como diretor de torneio, fico muito feliz se a Federação continuar a confiar em nós e aqui no CETO para continuar a fazer esta parceria, obviamente que esta palavra final é sempre da Federação Portuguesa de Ténis e da Direção do CETO, mas que se não houver nada de extraordinário, penso que há todas as condições para se fazer, se não for possível, fazer mais e melhor, porque às vezes chega-se a patamares muito altos, nem sempre é possível fazer melhor, só o manter às vezes já é muito ambicioso e difícil, portanto, neste momento, está aí o desafio a ver se se consegue. Muito obrigado, João. Obrigado. Obrigado.